Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal VIVENDO GAME E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter Fridonite Aqui nas Quests da Nekot no Raghang E hoje galera, ele voltou o macaco chato da desgraça, cara Blangonga galera, não mudou praticamente nada, só tá mais chato do que nunca Aqui no Raghang, tá galera E a arma que eu escolhi pra ir contra ele é a LS, galera Eu gosto de SNS, cara, que de outras armas eu passo raiva Eu vou passar raiva hoje, eu sei que eu vou passar, mas vou ir com LS Pra dar essa diferenciada, galera Estou com a Manoblo de City, tá galera 108 de ataque, 240 de fire e sharpness azul Tá branca por causa da skill da minha armadura do Shogun CA Natal, tá galera Que é ataque up médio, sharpness ing E sharpness mais um, galera Estou levando aqui o livro de combo, roda e poach Pra fazer mais mega poach, né Trap 2, Gê Prefeito pra fazer Shock Trap Umas bombinhas pra me acabar com o primeiro law Que eu não quero um vídeo muito grande Max poach, flash bomber, só pra atrasar ele, tá Essa flash bomber que eu tô levando Caso eu queira bolar a arma, alguma coisa assim Ou caia na área direto com ele pra eu poder me buffar, tá É mega juice, hot drink, farcastezinho pra quando acabar a missão, tá E mega poach Somente isso, galera Vamos lá, Blangonga Eu acho que depois dele eu vou poder liberar A Lunastri e o E o É, Cuxala, eu acho Depois dessa aqui Se não me engano, é 8 missões que você tem que fazer E ele já tá aqui Oxi Ai, satanás do meu ódio Pronto, só pra me buffar mesmo É só pra me buffar, cara Lá vai chamar o satanás pequeno Vamos lá Olha que maravilha Vim pra área, né Filha da mãe, macaco do cão Opa Isso não é bom Já vai entrar pra debaixo da terra, eu sei Eu falei Ele é chato nesse quesito, cara Ele vai ficar entrando direto debaixo da terra Querendo me pegar Lá vai Ó, tô falando Ótimo Ó, o macaquinho ali do satanás jogando pedra Você tá vendo que as pedras que ele tá jogando é muito maior do que Do que normalmente é Vamos lá Botar a bombinha Aproveita e explode esse Esse ratinho filha da mãe Já ficou pistola, já vai pra debaixo da terra, né Vamos correr aqui pelos cantos, como sempre Pra não se lascar Olha, já saí e vai entrar, ó Filha de rapariga É por isso que eu explodi ele, cara Que é pra acabar com ele rápido Ó, quando ele sobe Ele sempre sobe com o macaquinho Ah, fé lá da mãe Tomei Ó, oxi Como eu falei De LS eu passo raiva De LS eu passo raiva Vou me curar Porque é dano bruto Quebrar os dentes Pelo menos desse aqui, tá Pra poder vir um feng Eu trouxe minha shock trap Especialmente pra ele Vou tomar Fela da mãe, cara Olha, olha, olha Cara, chato, 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 chato Ele foi pra lá Na baixa da área E trouxe o macaquinho com ele Ó, olha o macaquinho Olha o macaquinho Filha da mãe Já quebrou o dente Já vou quebrar esse dente Ele já vai sair da área Já Saia não, filhão Eu nem trouxe pedra de amolar Olha o satanás Ainda bem que a chapa Mas é bem grande, cara Eu nem trouxe a pedra de amolar Ô satanás Tanto dá coisa pra eu me esquecer Matei esse aqui Que ele já vai sair com um, né Ó, hoje ele não trouxe o macaquinho, não Acho que eu quebrei o dente dele já Quase isso Ué, não quebrei Já Já matei já um, né O outro vai respawnar lá na 8 de novo, tá galera Ele sempre faz respawn no mesmo local Vamos lá Blanconga mais Não quebrei o dente Olha esse demônio, cara Então não dá porrada que eu dei nessa cara E vamos lá pro outro lado lá Esperar o outro chegar, cara Que é esse aqui sumiu O outro aparecer lá na 8 Vamos combinar os bagulhetes Pra não, né Não passar sufoco Até que eu gastei menos itens, cara Não foi tão chatozinho assim não Então Tomar aqui os bagulhetes Não importa nem amolar a arma Que eu não trouxe amolador Pra ser feliz Vamos lá, já vai aparecer aqui o outro É múltiplo Bustar um som e o outro aparece Você pode tá aqui Tá farmando ele infinitamente aqui Pra conseguir o set deles Pra conseguir as armas, tá E vambora Vou cortar aqui Até ele vir aqui e já volto Não precisa nem cortar Já apareceu, né Já vai gritar Macaco filha Olha, olha, olha Que maravilha Olha que maravilha O satanás chato Tô falando que ele só se enfia Embaixo da terra, cara Ainda traz um com ele Cara, o alcance disso aí É ridículo, cara Olha esse demônio Vamos lá Não vou nem botar choque aqui ainda Botar já aqui Maldito macaco Filha da mãe Vem cá, filho Vem Vem Sem pedrinha Sem pedrinha Olha o alcance dessa pedrinha Ótimo Vamos Eu devia ter enchido a barria, né Será melhor pra mim quebrar o dente Se eu tivesse enchido a barrinha Bora Olha a porrada que eu levei Olha o combo Ah, filha da mãe Isso aqui tá chato Acabou o meu mega juice Vai Ótimo Olha, olha, olha Olha essa miséria Olha essa miséria, cara Como é que pega, cara Ah, olha o satanás Eu não trouxe coisa lá Meu gatinho morreu E eu não trouxe o bagulhete lá Ô, maravilha Agora Já vou deixar no mega pocho aqui, cara Pra quando eu sair daqui Já me curar Olha a merda Olha a merda ali Me ferrei Hit kill Hit kill Ó o hit kill Ó o hit kill Ô, meu Deus Pô, gato Tu fica morrendo Nas horas erradas Ah não Aí tu tá de gaiatiço Comigo Aí tu tá de graça Com o Thiago Doido Pulou pra trás Ou não Vamos lá Oxe Ó a chatice aí Vou tomar logo aqui Vamos correr Já trouxe um coelho Já trouxe o filhinho Um, dois Olha o outro ali Ótimo Porque essa aqui Eu escapei da outra Não Olha a força Dessa criança Cara Já Então vamos se mandar daqui Galera Vamos lá Catar o outro lá Já vai dormir O neném Vamos Se vazar daqui Bora Cadê ele Chegue logo aqui Cadê o bicho Ô satanás Bora Morre Ué Cadê ele Dá pra ele Tá vindo aqui Espera ele aqui Já volto Pronto Galera Chegou Miserento Deixa eu ver aqui Ataque tá normal ainda A defesa também Então vamos terminar o serviço Olha quebrei os dentes Agora que eu vim ver Ah Tome Tome Toma Toma Cai de novo aí Tô na afiação branca Verde já Então Tem que morrer Tem que morrer Porque o otário Não trouxe Amolador de peixeira Vamos lá Vamos lá filhão Só não corre Só não fica correndo aí Que nem Que nem um retardado Pronto Ó Ainda dá um golpe no final Ainda pra Tirar tua vida aí Miserento Vamos lá Blanco Blanga Pelt Vamos ver o que vem mais Stout's Bone Bonzinho também Vamos lá mais um carvzinho Vamos lá o que vem Blanga Feng Eu queria um mais Marville Feng Normal Tem problema nenhum Depois eu farmo mais Vamos embora Entregar a missão Pegar o ticket Estocar isso aqui No meu baú Estocar isso aqui Também Tem que precisar Ficar comprando Então já volto Galera Muito bem galera Vamos ver o que veio Armofere Só pobreza Stout's Bone Stout's Bone Desanime o jogador É galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá galera Se gostaram Não esqueça Aquele gostei maroto Pra ajudar na divulgação Para o nosso canal Continuar crescendo E crescendo galera E é claro Não é inscrito Se inscreva no canal E é claro Compartilhe com seus amigos Então um abraço Até a próxima E valeu